Fala pessoal, beleza? Vou dar uma olhadinha aqui, para quem acha que a gente usa a broquinha, né? Só em acerto de Weber, aquelas coisas, né? Tá aqui um roley, bijete aqui, meio problemático e a gente tá aumentando a torre de injeção dele com a broquinha, para ver se cessa o problema que tá dando. E aí não tem jeito, é na mão mesmo. E como não é latão, é um pouquinho demorado, né? O material é um pouco mais duro, mas aí a gente vai montar o roley aqui e ver se dá certo. Ainda mais para mostrar para vocês que as broquinhas também a gente usa em vários carburadores, inclusive nos roleys. Beleza? Tá ali o motocraft aposentado, vai entrar o roley bijete. Valeu! Bom pessoal, tá aí ó, depois de bastante trabalho, para poder acertar o bijetinho aqui no Maverick, tá aí acertado, bastante broca, bastante serviço mesmo. E uma coisa, por que que eu tô gravando aqui agora, ó? É porque tem gente que acha que para pôr o bijete roley, precisa tirar a flange do motocraft, mas não tira não, ó. Tá vendo? A flange tá ali embaixo, tem a juntinha da base do roley, vai com flange e tudo. Se tiver com o hidrováculo ligado na flange, vai tudo certinho, tá bom? Não precisa montar sem não, até porque se montar sem, aí o injetor aqui bate no coletor de admissão, tem que pôr alguma coisa para... alguma flange, né? Para ele não bater. Então pode conservar a flange do motocraft. para ele não bater. Beleza? Esse carburador teve que trocar, foi válvula de máxima, agulha... É... meu, muita coisa. O injetorzinho lá, o diafragma... E mais algumas outras coisas, uma junta que tava errada, enfim. Bom, mas aí, funciona ele, né, vamo? Acho que pô... Vai dar... Vai. Vamos abrir com o bijete roley. Na minha opinião, é melhor do que o motocraft, na parte de performance. Esse motorzinho aqui é usadinho, né? Ficou bem legal. É isso aí. Dois dias de acerto, mas no final, valeu a pena. Beleza? Vamos que vamos, vamos pro próximo. Valeu.